Música Boa noite, aqui é o Repolho Infeliz falando e hoje eu vou denunciar os otakus Perceba que os otakus vivem em 2009, eles ainda gostam de coisas de 2009 como por exemplo anime, rock'n'roll E jogar com os amigos a noite, porra, ninguém mais gosta disso, só os otakus E é por isso que eu quero denunciá-los aqui, né Se você conhece algum otaku, peço que informe ele que ele está cometendo um erro, né Grave, gravíssimo, de passagem Extremamente grave E tipo, peça para ele parar o quanto antes É muito importante isso, muito obrigado Boa noite Denunciar um otaku hoje mesmo Denunciar um otaku hoje mesmo Denunciar um otaku hoje mesmo Denunciar um otaku arco Denunciar um otaku hoje mesmo Denunciar um otaku hoje mesmo Denunciar um otaku hoje mesmo Denunciar um otaku arco Tchau, tchau